Bem na minha vez De viver aquilo tudo que eu sanhei Bem na hora que eu estava prestes a chegar Na linha de chegada para conquistar Bem na minha vez Só Deus sabe quantas vezes eu busquei Mas de outra pessoa conquistar o que eu pedi Aquilo que eu achava que era para mim Perguntei para Deus Por que o Senhor não quer me ouvir? Me frustrei, eu chorei Pensei até em desistir Mas quando o cara nem me fala pra eu prosseguir Se eu desanimo ele me diz Filho, estou aqui pra chegar a sua vez Um dia eu esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado pra você A sua imaginação não consegue viver Ore outra vez Busque outra vez Tente só mais uma vez Tente só mais uma vez Tente só mais uma vez